Muito bem, vamo lá rapaziadinha, esse aqui é o desafio só vale Tatu e Alasão Marinho, beleza rapaziada? Então Tatu, início da batalha, dá mais oito de vida a todos os bichinhos E o Alasão Marinho, amigos, recebem vida, dá ao bichinho mais um de ataque, beleza rapaziadinha? Vamo ver qual é a meta desse aqui, desse lobby né? Não joga nada na mesa agora, pega três pets igual, junta no turno cinco pra achar o Alasão Marinho mais cedo E fé em God, rapaziadinha, fé em God Fé em God, bá Vamo ver qual vai ser esse lobby rapaziada, se vai ser full memes ou full poggers, tá ligado? Entrando, ah, não vai ser isso não o Kurosaki Fui mijar, caguei, fiz cinco filhos e o cara não entrou no lobby ainda, gente? Aí não tem como né, deixa eu diminuir essa batata que tá muito grande essa batata Não diminui a batata, batata O Stashow tá com caras que vai trollar, como assim tá com caras que vai trollar mano? Racismo? Não tô entendendo esse bebezinho mano Agora eu vou procurar o... Porquinho da Índia, vai ser o jeito né mano? Batata Jump's Candy, calma querido Toda live vejo o mod diferente aqui no YouTube É que o carantão ele mudou né? O nick Batatão, lê o meu nome, bababão Vê o meu time, batatão Deixa eu ver, a Larissa me marcou no Twitter, deixa eu ver Já compra pra mim Ah, monitor no precinho, ó 24, 75 hertz Obrigado Paulo Abalon pelo seu Prime Game, meu querido Obrigado pelo apoio bebê Tá vendo a espécie, nem consigo escolher o nome Boa Comaça Boa Comaça O jeito é procurar o meu porcolinha da Índia aqui né mano Procurar o meu porcolinha da Índia aqui, viado É, pisada, só um topur aqui, o cara falando que eu vou trollar Eu não gosto da show Ah, esse tá bonito Paranana, 490? Não, peraí Esse monitor tá 490 reais? Não Peraí Ah, 540 Ah, tá bom, preço hein 540 monitor, 75 hertz 75 corações, HDMI, FreeSync 24 polegadas Nem jogo que estou trabalhando Ih, Rodrigão Alguém tem que trabalhar né, querido Alguém precisa pagar o sub, né filho Pior que, pra quem achou, a gente não tá na próxima ainda Não achei, tentar pegar o tatu Mas se eu, se eu tiver na mesa só com tatu e sem alazão, vou mamar né Não, mas eu tenho mais um turno pra achar ainda O porquinho da Índia Zero porcos Peraí, o Aluí, joga na moral, Aluí Valen, toca de tatu, tatu caminha dentro Também tô com essa dúvida cruel Não tô entendendo essa rapaziadinha, cara Rapaziadinha Não tô entendendo, brother Rapaziada, pra quem achou aí, ó A gente dá pra achar o alazão marinho, né Eu tô na fé aqui ainda Eu tô na faith aqui ainda É, rapaziadinha Já diria aquela música do sonho que é assim, ó Eita Quando vai sair o filme do Superdopets? Ai, eu vou até trocar o fundo aqui, mano Vou até... Meu Deus, eu fechei o jogo, mané Não dá pra sair do... Não dá pra sair pro menu, não? F-lob F-lob, mané Eu queria mudar o fundinho, brother Faça ele levar, né, mano Não dá pra não Fuck! Peguei primeiro pouco só agora Pô, que azar, mano Não veio porquê na Índia, não, já Você recusa a vir, tá ligado? Tá vendo a última rolada aqui, ó Nossa Quem já achou? Guto Pablo Most Hakiro É, teve muita gente que não achou ainda, mano Mas teve muita gente que achou Peguei primeiro pouco só Dá até pra achar o tatu, mano Mas, pô Já tem o Zootopia O Zootopia não é bem o filme do Superdopets, né, mano? Achei, GG Faça ele levar Cadê o jogo da cozinha, bebê? Aqui só... Hoje só tem o jogo do cozinho Você que sabe, bebê Quer a cozinha ou o cozinho? Você que escolhe, mano Se cozinha ou como Que isso, queridão Calma Mano, tô pegando só as bebezinhas E ultra-errar já, né? Pô, pior que vai ser complicado de achar o... Nossa Vai ser complicado de achar o alazão marinho aqui E bufar ainda, né? Ai, ai, ai Joga bonito Que eu quero aprender Sem dinheiro É, menos três vidas aqui Já posso resetar o Law pra mim já, né, mano? É Explica esse game aí Cara, você deposita 50 E saca 100, tá ligado? Pra resumir, é isso Tatu é o que que dá vida pra todos? Esse mesmo, Ramon O único tatu que tem no lobby Se ferrou, batatão Hum... O que que o Luiz Gu tá falando, cara? Faltou uma moeda pra tentar pegar mais um alazão É Não é pirâmide? Calma, bebezinho Pirâmide não Venha devagar Vê uma foto sua semana Você é bonitão Essa semana ou ontem, né? Que você viu Bonitão é uma palavra muito forte, bebê É, rapaziada Aqui pra mim é reset já, viado Aqui pra mim é reset já, viado Só o milagre Apenas o milagre agora, velho Esses dias tentaram dar o golpe do açaí comigo Ganhei 40 contas, apliquei o golpe em reverso Qual é o golpe do açaí? Seria o filme dos animais fantásticos? O filme do pack do unicórnio? Eu tô esperando sair o live action, mano Super Auto Pets Já tem, né? É o documentário da Discovery Channel Criando a conta agora dá pra entrar? Ah, precisa criar a conta não Tem uma exclamação sapia aí, você pega o link e joga no navegador, pô Super Auto Pets 2 Fiquei sabendo que jogar pirula no alazão dá umas 50 segundos direto Deve de dar Teve um bebezinho que perguntou Batatão, o que que faz a preguiça? Bebezinho Perguntou lá no chat do YouTube Bebezinho, bebezinho É, rapaziada, pra mim é F, hein? Pra mim é F, hein? A pessoa te oferece o cupom de 100 por 40 reais Falei que precisava de 40 pra liberar meu pix e mandaram Golpe de iFood Pô, mas que golpe, hein, mano? Pô, a pessoa te oferece o cupom de 100 e você tem que depositar 40? Quem é que cai nesse golpe, mané? Ah, alguém cai, né? Alguém cai, eu acho que eu nunca vi um cupom no iFood mais do que 20 reais, eu acho GG, 2 alazão e 2 tatu É, mas então eu já peguei 55 alazão e já fiz um tatu 50 e 50 Se alguém não caísse, não existia Saí do YouTube e vim pra cá, os bebezinho lá é esquisito Olha lá o Igor Chef, mané Falou que o chat do YouTube é esquisito, brother Viu o live action da Avatar? Pô, tô assistindo o live action da Avatar, eu gostei, mano Assim, não é super mega pog, né? Vamos aqui, né? GG, vamos de novo Não é super bem feito, mas não é tão ruim também, mano Tá ligado? Criar Tatu Marinho 2, pra quem morreu aí Não sei se alguém morreu, né? Ou chegou depois na live Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tem um bebezinho que cai Sempre tem um bebezinho que cai, né? Todo dia sai uma banda otária naquele ditado Os efeitos especiais estão perfeitos Mas então essas falas estão paia demais Eu gostei do Zucco Eu tava vendo dublado, tava bom, mano Mas aí o streamio travou Porque eu não tenho Netflix Tava assistindo um por meio alternativo, né? Aí eu comecei a assistir no áudio original E é bem ruim, mano Os atores Mas dá pra assistir, pô Parece que o ator do Ang não é careca de verdade Ha, eu acho que não é mesmo, não Deve ser aquela prótese de Tá ligado? Olá, ele, né? Tá pó que chimpãs com o YouTube? Pois é, mano Pois é, tá de pó que chimpãs com o YouTube, fio Falou que é mimizada o YouTube Caraca, esse golpe é do iFood Eu não tô ligado, não, mano Eu ia falar que é muito difícil eu cair em golpe, mas Rui o golpe, eu caí Eu caí na pirâmide do Jogos Cripto, tá ligado? Joguinho em FT, mano Mas eu não cheguei a perder dinheiro, não Rapaz, é a mesma regra, mano Só vale Alasão Marinho e Tatu Não joga nada na mesa Pega três pets igual Junta no turno cinco Pra achar o Alasão Marinho mais cedo E fé em Deus, mano Tatu da vida Com o Alasão Marinho da ataque Basicamente isso Basicamente isso Bradzinhos Eu vou achar um pouquinho da Índia mais cedo aqui, né Come é um entro Exclamação Sala Não é isso? Mas agora dá pra entrar mais não, mano Mas nem o Wang é careca de raspa Batatão é careca? Eu sou careca Cabei morrendo de qualquer jeito Eu tô comendo os DNA Eu caí no golpe do 1, 2, 3 importados Que era a loja falsa que exibiu comercial na TV aberta Nossa, viado Tristeza, hein Tristeza, hein Na época dos joguinhos criptos Eu cheguei a botar 10 mil reais, mano Que era o dinheiro que eu tinha recebido De cinco anos da Marinha A ganância entra na cabeça da batata, filho Ganância é uma desgraça Mas até que eu Assim, era engraçado, né Que você botava um dinheiro Aí você fazia as contas Se continuar pagando assim Eu vou fazer uns 20 mil por mês Vale a pena, né Você fala Caraca, 20 mil por mês, mano Que isso, brodinho Só que, tipo assim Não durava um mês o bagulho Não dava tempo, tá ligado? Esse era o problema, pô Não! Fuck me, mano Ah, voltou Brinks Brinks Ué, ela me explica como um J2 roda sap E o Moto G30, não Ah, cara Não sei Deve ser o processador, né Do... Do... J2 Tem compatibilidade com sap, mano Se colocar picles no pet É uma alazão do ataque pra eles Olha aí, ó Só faltava esse anúncio do Pokémon GO Três porquinhos já Fé em gold Fé em gold? Vê dois porquinhos de uma vez? Sorte ou fé? Rapaziada Eu só rolo com fé, mano Não tem sorte nessa live Eu já caí em um de apartamento Quase perdi 4K Entendi que o advogado Reperei 2K Caramba, viado Eu tenho medo disso aí, mano Eu assinei um contrato aí Virtual, tá ligado? Com o maluco Do AP que eu vou morar Só passar aqui, né? Aí eu já depositei a calção já, tá ligado? O cara sumiu com o dinheiro, é easy Mas eu acho que tá tudo certo lá Que ele não me bloqueou ainda Tá respondendo as mensagens no Zap Que é aquilo, né, mano? Dinheiro do Pix caiu A foto sumiu do Zap, né? Geralmente assim Se deposita o Pix O cara bloqueou E some a foto dele Do nada Você fala, ué Mas e o contrato, pô? E o negócio que a gente ia fazer Ia fechar, pô? Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Me estoura O ideal é sempre passar na mão De um advogado Só pra ter certeza É, mano Isso é o ideal, né? Mas eu não conheço um advogado Então Passa no chat de PT, né? Passa o arquivo no chat de PT E fé em Deus Nem casa eu tenho Tu comprou o AP ou tá alugando? Alugando, pô Você acha que tem dinheiro pra comprar AP, mano? Meu sonho Rapaziadinha Quem achou o transporte igual Já junta aí pra achar o Alazão Mais cedo, hein? Ai, Alazão Ai, Alazão Infelizmente eu não sou herdeiro, rapaziada Infelizmente Dois 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 Elazão Nice Lembrando que não vale porquim da Índia na mesa não, tá? Rapaziada Mas vamos cantar Mã-mã-mã 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 Ah, esse papo de esquema bom aí, filhão Dois Elazão Impliques Nem casa eu tenho Eu caí no golpe do açaí Você caiu? Ué, mano Aprende com o Manu Kurosaki aí, pô Tá ligado, velho? É Fizadas, mano Caiu no golpe do açaí aí não, pô Trajardê mesmo Trajardê mesmo É, mas é tão Para de trajardê A questão é Ter quatro Elazão e o Tatu, né, mano? Um Tatuzinho só, né? Ou ter cinco Elazão, né? Não sei É porque ele dobra durante a batalha, né? Hum Cinco Elazão e fé do cara ter Tatu Aí já Aí ninguém joga o Tatu, né, mano? Tem que jogar pelo menos um Tatuzinho, pô Só achei um pouquinho da Índia Fuck Deixei de ser herdeiro por causa de uma letra A letra M Sou meu herdeiro Caramba, esse aí o cara Orkut Orkut Piada de Orkut e Facebook Sai com a gata para tomar um açaí Um mês depois eu estava gastando O que eu não tinha para comer com ela Ah, esse é o golpe do açaí? Esse golpe aí é complicado, hein, bebê? Não vou mentir para o senhor, não Tá, eu tenho que procurar Mais alazão, acho Ao invés de ficar Se bem que bufar é bom Por causa do Strayhard, né? Bufar é bom por causa do Strayhard Champions, né, mano? Prestei 9k para um tio, meu Para arrumar o carro dele E já vai fazer um ano que isso aconteceu Disse que vai me pagar agora em março Cai no conto, mas eu tenho esperança Ai, viado Ah, mano, esse bagulho de emprestar dinheiro É complicado demais, cara Tipo, vocês já tem que Vocês já tem que emprestar o dinheiro Já pensando que não vai voltar, tá ligado? É triste, mas é verdade, mano Ainda mais quando é para a família, né? Para a família é complicado, mano Quando é amigo, você até cobra Fala, mano, me paga, viado Me paga Mano, me paga Me paga Me paga, mano Mano, me paga Me paga, mano Me paga, pelo amor de Deus Me paga Me paga, mano Cara, no golpe do Fortnite Comprei a skin de Strayhard Mas não ganhei na gameplay Cara, o Fortnite só dá para ganhar agora Se você comprar a skin da Lady Gaga Não tem como Skin da Lady Gaga For... É... Bufadíssima, filho Build do Pocotó Build do Alazão, filhão E eu vou lançar o Tattoo 3 Estou nem aí Ah, mas vai bufar o... O Alazão do Inimigo Yo, obrigado Tec Arcade Pelo seu Prime Gaming Queridão, ba... Prestar para a família não vai, né? Nice Eu acho que só tem... Deve ter só mais... Três pessoas Que eu emprestaria dinheiro, mano Tá ligado? Assim que eu teria confiança De me emprestar dinheiro É difícil, rapaz Não é mole, não Não é mole, mano Se fosse mole Ia ser mole, né, mano? Mas não é mole? Pulei o Tattoo? É fim Cai no golpe do sapo Competei esse pouquinho da Índia Não ganhei nenhuma Alazão Marinho Caramba Nove de dez Fica uma chance Do de Tattoo e quatro Alazão Cai no Tattoo do Orna Mei Bababão Vai ser igual O lobby do morcigo Não fala isso, queridão Obrigado Eu tenho um Tattoo na mesa, hein? Já estou avisando já É que eu pulei Sem querer aqui, né? Eu pulei Ai, tem isso aqui, mané? Mostrax que fez o lobby, né? É o Mostrax que montou o pack Tatuzinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso E botava a mão no Tatuzinho Saudade de Tattoo antigo O que que fazia mesmo o Tattoo antigo? Que eu nem lembro, mané Ah, era Dodói, né? Dodói da vida pro seu time Não é isso? Tatuzinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso O cara tava com o teu jeito de Tattoo Mas elas não ficaram as coisas Encontrando nada na batalha Pog É porque ele dobra na batalha Ele dobra os stats que ganham Era o Camelo Mas só com vida É... Era meu meme, né? Já tinha um Camelo, pô? É porque era pra ser tipo Tattoo e piranha Meu Deus Fog Rodolfinho, mané Com todo respeito ao Rodolfinho, mano Fog you Ó o Tattoo aqui Chorei Largado Mas até que é legal Aqui é alazão com pepino, tá ligado? Até que é o Pog, mané Esse lobby é bom demais Não elogia muito, não, filhão O Mustache tá no chat? Vai até que turno? Acho que eu vou morrer, pô Tô de ficar atrás rardão aqui já Esse bebezinho Futatu Alguém podia jogar Futatu, né? Olha lá, ó It's time to drink water Lançou o Futatu, filhão Dane-se Como é que tá o lobby? Tá bom? E... Faz pergunta difícil não, tá, bebê? Ih, é barboleno Boa tarde, cara Dois Tattoo aumenta? Alazão com o Brasino Que isso, querido? O que é alazão com o Brasino? Calma, mano Ah, ele ficou no outro lobby pra trás Andar lá Foi esse que eu peguei Bezinho lançou a pimenta É, bastante stats, né? Nossa Empatei com o Kilda Tá Ahn Vamos fazer Não tem melão? Ok Talvez o Mustache tenha trollado no lobby, mano Mas ele avisou Ele falou Botei melão e pimentão pra trás rardar mesmo Que é pra trás rardar mesmo Tô nem aí Falei, ah, é credo Nossa, tacinha É credo Trai hard Prime da ban no Mustache ou só no Pix? Não, prime da ban não, bebezinho Mas pode ajudar o canal aí com o primezão, pô Lança Excalibur Excalibur do bebezinho? Pode ser uma boa, né? Ficar bufando aquele tattoo ali no final Não foque no tattoo Deixei o aluir 50, 50 e mamei Uh Tá, aí dei quatro peixes daibu nessa rolada Olha o parquinho à noite Bebezinho inverteu ali por causa dos melãozinhos, né? Nossa, mané É que o tattoo ajuda muito o time inimigo, né? Mas ajuda o meu time também Né? Nossa, a alazão marinha é pog, mano A alazão marinha é pog, velho Não vou mentir, não Pegar umas peste-dive aqui, né? A alazão marinho E DJ Juninho Portugal É show Será que eu vou querer um copo, uma puma? Não, é melhor botar um melãozão mesmo E é isso, né? Melãozão e talvez lança o... O tattoo 2 Focke, não vem tattoo O Wallace Royale ainda existe? Ah... Até... Acho que tem um canal lá ainda, o Wallace Royale Só tem um vídeo lá da minha história com álcool só Fala em Jim Plays Fica por uns 3 meses, queridão Banho e Mostragem vai dar só pelo meme Hum... Ó, já bota esse canto de ataque aqui, ó Bebezinho botou a pipoca, né, cara? Que desgraçado, viado Não precisa do tattoo, se eu pôr a gente bufa Mas é obrigado a jogar, mano É obrigado a ter um tatuzinho na mesa, entendeu? Senão ia ficar muito très hard o lobby O lobbyzinho ia ficar très hard demais, bebezinho Ei, bebezinho Ei, bebezinho Ei, bebezinho Ei, bebezinho Criar pipocola também, mano Ah, sim, faz sentido Comecei a mamar Olha a minha mesa Xiii Hum... É que tem bebezinho com mais stats aqui, né? Mas a tendência é que tudo ficasse quanto de ataque Aí vai ser só empate full, né, mano? Achei que ter lançado um escadibu também Só fez esse lobby e já fiz outro antes Tá querendo saber muito, mostache Mas que é o primeiro do dia Primeira do dia! Não! Nossa, achei que ia perder ainda Ei, bebezinho Ei, bebezinho Vamos fazer assim Ah, ok Tá na hora de lançar Ah, não sei o que é puma, né? Pera aí Ah, não tem o Kokonusha não É a puma Beleza Beleza, bá Beleza Olha o melão Vou jogar o melão logo Poga o meme, eu não sei Eu queria pipoca ali também No último O alazão do alazão já tá 50 de ataque Fala mal do meu alazão, bebê Quase que eu acabei de ir com o tatu full Mas vem um bebezinho 3,50 Tatu full meta? Será? Lança a fela das crianças Calma, queridão Bezinho, eu já sou a pimentinha também, né? Bezinho tá full melão, mané Que desgraçado Fumelão, mano Pão de varco é o nome do cara Bezinho fumelão, mané Quando vem a pipoquinha também Pra dar um champion aqui, né? Beleza Mas não sei se vai ajudar Vou pegar um bebezinho meme aqui Bebezinho, tô jogando com 5 pets, né? E lembrei Que tô bloqueado Eu acho que eu vou de F, rapaziadinha Eu acho que eu vou de mamas Que faz o milão Bloqueia 20 de dano O pog era melhor no primeiro Que pog, mano? Pulou o alazão Não tinha dinheiro pra pegar, velho Tô 4 de vida ainda Ei, Jerônimo, tudo bom? Dei azar, não sabia do método lobby É, bebezinho Eu tenho muita fé É um sonho Bebezinho tá com mais pés do que eu Cheio de milão Não! Que azar, mané Que azar, mané Tá bom, mano Salve, salve Rapaziadinha do YouTube Vamos assistir mais um pouco Vamos assistir mais um pouco O vídeo ficar mais longo Mestre do sap O Aluí que tá em primeiro aqui, né? Percame... Hum... É que tem um bebezinho que tá com muito melão já, mané Tá ligado? Bebezinho tá full melãozão já, mané É um bebezinho trajador demais Pão de vaca aqui, ó Já lançou a build de late game já, tá ligado? Pimenta em segundo Valeu, Gustavo, tamo junto, querido A pipoca tira melão Como assim, bebe? Nilba? Quem é Nilba, bebe? Não chama de Nilba não, queridão Nilba Deixa eu mostrar a Nilba Vai mais uma? Vou mais duas Mestre do sap Botou uma fraco na frente pra trás hardar Recebeu os buffs agora É... A Aluí tá forte, hein? A Aluí da Silva tá forte, hein? Botou a poção de vida, ganha três vidas antes da batalha começar, né? Hum... A Aluí tá lagada, hein, filhão? A mãozinha dele Eu queria jogar também Ah, é, bebezinho? Queria jogar, é? Ah... Bebezinho juntou o Alazão? Xim... Tá muito confiante Juntou os Alazão, mané? Ele juntou, ele é louco Xim... Perdeu o melão de graça É... Ha... Esse mousezinho jogando é engraçado, né, mano? Um de vida, um sonho Tá, esse bebê tá com três pets Esse aqui tem que pegar 50 de ataque, senão não mamou É... Bebezinho... Nossa, o bebezinho lançou a... Tava 50 e 50 o tatu? Ah, porque tava level 3, né? Foi o Rodolfinho? E Rodolfinho... Foi embora, né? E Rodolfinho... 46 de 21 É porque esse aqui dá 24 de vida pra todo mundo, né? Até ele se bufa, né, mano? Geral de hack Ele foi counterando Salve, barulhão, voltei Tava ajudando minha mãe Ela tá grávida, tô muito feliz Sua mãe tá grávida, mano? Caramba, velho Que curioso isso, né? Aqui, bom, vai ganhar um irmãozinho, pô Depois de velho Ou não Mano Kurosaki Contra a M-Bora Juntou de vida um sonho Ele botou pimenta na frente Não vai adiantar muito aqui agora, né? E... Essa pimenta vai tirar 12 aqui É, Kurosaki Mamou Tô torcendo pro Kurosaki Como a Sazikô Como a Sazikô Kurosaki, mano Já tem 4 bebezinhos vivos, mano É o pão de vaca Rodolfinho É o bolinho desastrado O adesivo hilário Os furo frígido Nossa E tem o gringo da correria O gringo da correria É português de Portugal, né? Bora de já ganhão Como tá o melão da rapaziada aqui? Acho que o melão que vai desempatar isso aqui, né? É que tá difícil de encontrar o melão, mano Pelo menos você tá com dificuldade de encontrar E aí? Victor Dreher Tudo bom? Valeu, Aluí Obrigado pela companhia Pela gameplay, velho Tudo 50 e 50 Faltou só o último 50 e 50 Ah, o melãozinho ganhou aqui A ordem do melão, né? Nossa, veio um texugo, mané É, rapaziadinha Pensou o texugo hobby pro que ganha? É fé demais, né, mano? Viu logo o guacha Não, texugo Guaxinim Eu sou o mostachigo Pão de vaca já ganhou Pão de vaca? Tá fumo melão Pimentinha em terceiro É, o Rodolfino tá com pouco melão aqui, mano Não sei se ele conseguiu nesse turno agora, né? Dependendo dos stats do pet que atrasa É melhor até ter um melão do que ter uma pipoca, mano Então isso aqui dá vida pra geral, né? O que a pipoca faz Quando o pet morre, faz sumonar um pet aleatório do mesmo tia do pet que morreu Ok, tudo 50 e 50? Meu Deus do céu Aqui tá 38 e 50, ó 39 e 50 É, a embora de ganda campeão, mané Salve, 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 rão Pazardinho do YouTube, muito obrigado por assistir Se inscreve e dá O like Eu não Mãe, 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 mãe.